Se o norte mudar, não esqueço o caminho, se a noite não cair, se a escura se vem. Vou-te encontrar em cada dia, se o mundo morir, há duas mãos para reconstruir. Vem, 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 dá-me a tua mão. O rio ficou, chuva no peito, a sombra flutai, eu sei lá. Vou-te encontrar em cada dia, se o mundo morir, eu vou vir. Vem, leva-nos para o segurar. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não há mais o sol a nascer Não quero mais dias sem ti Não espero mais o sol para nascer Oh, dá-me a mão, dá-me a mão A tua mão A tua mão Vem, 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 vem Faz sempre a pena Tá, tá, tá Voda-me a tua mão Vai, 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 vai Faz sempre a pena Vai Vai, vai, vai Oh, dá, 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 oh, dá Da, dá, dá Vai, vai Vai Tu mam Vai pedir a mim